Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Pilatos tem diante de si Jesus, entregue pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes. Ora, o que fazer? Soltá-lo? Porque vê nele um inocente ou entregá-lo à morte por conta da pressão daqueles que o entregaram? Pilatos tenta resolver esse dilema recorrendo ao próprio Jesus e perguntando a ele, o que é a verdade? Ora, a verdade, irmãos, está no fato de que Jesus é inocente. Mas soltar Jesus naquele momento implicaria em assumir duras consequências. Porque a insurreição do povo viria toda sobre Pilatos. Nem sempre é fácil fazer o correto, o verdadeiro, porque aceitar a verdade implica em duras consequências. E é por isso que inúmeras vezes nós incorremos em graves pecados. Porque nós temos medo da verdade, que nesse momento, ao meditarmos a primeira estação, o Senhor nos ajude a aderirmos à verdade. E assumimos as consequências dessa adesão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.